oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galera que curte o meu canal aqui é o cobra games brasil estou trazendo novamente pra vocês a quinta temporada do duelo dos inscritos só lembrando aqui no ultra mega super inscritos já fica aquele like no começo do vídeo para fortalecer bastante like bastante comentário clica no sininho para receber notificações de vídeos novos e hoje vamos para o oitavo jogo dessas oitavas de finais da quinta temporada do duelo dos inscritos isso mesmo último jogo das oitavas de finais o próximo jogo a gente já iremos começar com as quartas de finais então rapaziada eu peço a ajuda de vocês está difícil aqui manter o canal rapaziada sinceramente ultimamente está muito difícil o youtube está cortando a relevância do canal está cortando o alcance do canal não está divulgando os vídeos novos inscritos não está divulgando os o canal para novos inscritos está está acontecendo com vários canais aí principalmente de games youtube só está dando atenção hoje em dia para canais infantil que mexe com criancinhas que dá foco em criancinhas então está complicado tanto o canal sobreviveu peço a força de vocês aí então comentem bastante cada vez que vocês comentam nos vídeos ajuda um pouco like bastante like se não se não gostar do vídeo pode dar o dislike também mas avalie bom ou ruim avalie o vídeo galera do canal clica e no botão de compartilhar tem um botãozinho compartilhar compartilha nas redes sociais de vocês vai lá no no facebook vai lá no no twitter no instagram em qualquer lugar aí pede para os amigos se inscrever rapaziada compartilha o vídeo para dar aquela força porque está complicado demais as visualizações estão muito baixa está tudo baixo do canal ultimamente está complicado mesmo rapaziada se continuar desse jeito aí é de se pensar se vai com o seu canal vai continuar ou não sinceramente estou falando do fundo do coração para vocês eu vou fazer um blog mais um blog mais sobre especificamente o canal velho futuramente vai dar eu não vou prometer muito porque eu estou meio sem tempo na ultimamente nas correrias mas eu vou fazer em breve eu vou fazer um blog explicando direito a situação aí para vocês entenderem mas está complicado então por enquanto eu peço ajuda de vocês é como não custa nada rapaziada um like um dislike só avalie o vídeo é comentários comente bastante aí quanto mais comentar melhor é compartilha o vídeo aí que ajuda muito clica no sininho também ajuda muito e o mais importante de todos visualizem velho assiste os vídeos do canal não só do Inazuma estou postando bastante vídeo legal do Crash uma série do Crash já postei do Clash, do God of War, de Jump Force, Naruto, Pokémon um monte mas a maioria só olha o do Inazuma não é só Inazuma o canal rapaziada tem muito conteúdo bom mesmo então peço que vocês dêem essa força aí assistindo todos os vídeos rapaziada do canal olha as playlists aí tem muito jogo bom muito jogo e mesmo assim o Inazuma também está muito fraca as visualizações está muito ruim está péssima mesmo então vamos vamos colaborar aí com o canal aí beleza então isso foi um pequeno desabafo para vocês e vamos aqui para esse oitavo jogo das oitavas de finais vamos fazer um time rapaziada não esqueça de assistir o vídeo até o final que no final do vídeo eu sempre faço a pergunta secreta beleza então hoje a gente vai jogar com o time do inscrito Kaito o nome desse time aqui é Real Plays e ele vem com Nero no gol, Sakuma, Kabeiyama, Kazemaru e Tsunami na defesa no ataque ele tem Kido, Fudo e Fubuki no meio de campo ele tem Kido, Fudo e Fubuki e no ataque ele tem Tonamaru, Guindy e Hiroto então esse aqui é o time Real Plays do inscrito Kaito e vamos jogar contra o time do inscrito Itachi BR o nome desse time aqui é Inazuma Stars e ele vem com Rococo no gol, Kazemaru, Kariya, Fubuki e Kabeiyama na defesa no meio de campo ele tem Yukimura, ele tem Kido, Tayo e também tem o Hiroto e no ataque ele vem de Fiddle e Goenji então esse aqui é o Inazuma Stars do Itachi BR boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, conto com a colaboração de todos vocês rapaziada e sem mais delongas vamos para o vídeo velho lembrando que essa é a última oportunidade para vocês votarem e para vocês votarem rapaziada e que horário vocês querem que os vídeos saiam no canal se é às 6 da manhã como é sempre, se é ao meio dia ou 6 da tarde então essa é a última oportunidade, clica no cardzinho que está aparecendo lá pela agora e votem o resultado já sai na hora para vocês e essa é a última vez que eu vou falar disso aí da votação para vocês porque a partir do próximo vídeo provavelmente a partir do próximo vídeo de Inazuma todo o vídeo do canal vai sair no horário no que você te escolher beleza? então vamos aqui, vamos fazer a bola rolar já vamos tentar carregar aqui com o Kudo eu vou estar no lateral porque você não tem nada e você vai jogar no campo já vamos mostrar para eles como o JetStrain muito legal essa técnica JetStrain vs. Tazama e é gol jogador deots j LibertyStrain vs. Taiton zero Parinasomistar do Itachi BR vamos do que a finalização final Jogos gotten 1 a 0 já começamos bem, está no meio da vem boa e a gente joga ó bola pro Kubuki já vem o Kubuki com o Kubuki vai fazer vantagem eles и post uploaded vamos Kubuki, vamos Kubuki vamos Kubuki er ㄣ� Я gosto de mais no Kubuki É muito legal, mano. Tamashiza Handle! Tamashiza Handle! E defesa a mão das almas do Rococó. E já tenta armar o contra-ataque. Joga no meio de campo pra quebrar o Fidel. Mas a gente vai disputar com ele. E a gente vai perder pro Fidel. E a gente vai perder pro Fidel. Olympus Harmony! Muito legal a técnica dele. Dá pra alguém pegar a bola dele, pelo amor de Deus? Alguém? Alguém? Ae! Muito obrigado! Tá boa nois, hein? Vamos que... A gente ia pesquisar, né velho? Vamos com alguém que tem peixe. Vamos com alguém que tem peixe. Meteoro, coitado! Pera, eu não vou arriscar. Eu vou usar o nosso município, velho. Eu não vou arriscar não, tomar esse gol. Então vamos lá. Vamos com ele. Chegou! Chegou! O mesmo com a técnica mais forte do lado. Não apendeu o Meteoro Cortante. E passa a partilha e deixa tudo igual. Um para Ilazumi Star do Itachi BR. R1 para Real 3 do Pai. Aos 10! Aos 9! Na verdade, no primeiro tempo, velho. 1 a 1, mano. Caramba! Vamos, Kiddo! Vamos, Kiddo! Vamos, Kiddo! Vamos, Kiddo! Ainda dá, Kiddo! Vamos, Kiddo! Vamos, Kiddo! Ainda dá, Kiddo! Vamos, Kiddo! Agora vai! Os caras não querem deixar o Kiddo chutar de maneira alguma, né, velho? Ai, 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 ai! Boa! Poooo, Kiddo! Aos 10! Aos 10! Gatado! Aparentemente! E aos 10! Ah, eu já aos 10! Seu paço! Dica! Pianす! Pian aos 10! Pian aos 10! Um! Pian aos 10! Beleza 2 para realplay do Kaitoom 1 para o nosso estado de ataque BR 2x1, velho, bem-vindo pra gente. Ai, deu ruim. Flecha de Zina. Vai em... Aro! Vamo lá, vamo lá, Nero, vamo lá, vamo deixa ver. Muro do tempo. Boa, usou o charipão dele aqui nesse dia, velho. Ai ai ai, toca. Vamo o saco, né, nossa, peguei pro ataque novamente. Vamo, vamo tentar a ultima zona mortal. Maravilha, vamo, vamo. Vamo, vamo. Muito daora, mano, a ultima zona mortal, velho. X com o fantasma X. Chegou! 3 para realplay do Kaitoom. 1 para Inazumi Stars do estado de ataque BR. Aqui é o G6 do primeiro tempo, o Google Tag 3 dá 1! Tá me queirando, mano! Ah, tem ninguém aí que você fazeu! Vamos, Hiro! Ô, louco! Round Spark! Round Spark! Vamos! 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 Ah, eu já tinha apertado o botão! Ah, eu já tinha apertado o botão! Ah, eu já tinha apertado o botão! Snow Angel! Snow Angel! E o jogo consegue disputar de cima no meio de campo! Ah, esse louco! Vai, vai! Toca a bola, toca a bola! Ah, toca a bola, time! Vamos! Boa! Ganha uma disputa! Boa! Ganha uma disputa! Ah, velho! Boa! Boa! Tama, Fisal! Tama, Fisal! Han, do! Defender, velho! Ó, o rococó, defender a nossa disputa, mano! Já tá tentando a moto contra-attack com o boi, hein? É o time, vai dar no meio. Já chuta a level 1, fia. Curacão de fogo. E vai, vem. Deixa no comentário esse triplo-trude, velho. Meu Deus, curacão de fogo, meteoro cortante, espada de ozinho. E eu quero que você deixe um nome muito top pra essa técnica combinada, velho. Chute triplo, velho. Corrente triplo de chute. Deixa aí nos comentários. Tem que ter um nome muito legal, velho. E é gol. Um gol muito mais que merecido. Eu vou deixar o replay desse lance pra vocês, velho. Que lance, mano. Primeiro vem o Goenji no meio de campo com seu curacão de fogo. O Hiroshi já emenda o chute com sua queda silencial. Não foi nem o melhor cortante com a queda silencial. Curacão de fogo, queda silencial e espada de ozinho. Fidiu, velho. Eu quero um nome muito top, velho. De verdade, eu quero um nome muito top, mano. Muito top mesmo pra essa técnica, velho. Deixa aí nos comentários, mano. Que legal, velho. Furacão de fogo, queda silencial e espada de ozinho. Cê é louco, velho. Esse congo merecido, velho. Esse eu admito. Foi muito merecido, velho. Parabéns ao Hiroshi, mano. Foi muito legal essa técnica. É muito difícil a gente emendar três chutes, velho. Eu já consegui uma vez, velho. Há muitos vídeos atrás em emendar quatro chutes. Há muito tempo atrás. Mas é o chute mais antigo do canal da primeira temporada. Se brincar até antes de ser temporada. Eu consegui emendar um chute de... Uma corrente com quatro chutes, velho. Mas é muito difícil que acontecer. Figa de peria e vai. E vamos pressionar o rococopa. Vamos pressionar ele. E é gol! Quatro para Real Plays do Kaito. Dois para Inazum Star do Itachi BR. Aos 20. Oito do primeiro tempo o jogo segue quatro a dois. O jogo tá muito bom, velho. Eu dou no meio aqui mesmo. Ah, dessa aqui não vai passar por todo mundo, não, seu cara. Ai, caramba. Ah, nem foi falta, velho. O cara já levantou, nem quebrar a perna. Ai, caramba. Ah, cara! Dimension cut! Masa a defesa do Pepeki. Ah, tá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Só é que não sou a level 2. Fikiarei! Elternal Brittixote! Você! Vamos a nossa Muro pelos Tempo, que você vai dar a vó eterno dele. Fikiarei! Boa, velho! Vamos precisar de alguém com o tempo cheio, tia. E acaba o primeiro tempo, o jogo tá muito disputado, o jogo tá muito bom! 4 para Real Plays do Kaito, 2 para Inazuma Stardust do Itachi BR, sem mais de logo. E já vamos para o segundo tempo, deixem-me comentário o que vocês estão achando do jogo até agora! Vamos lá, vamos lá, lembrando que assistam até o final, rapaziada, porque no final tem a pergunta secreta. E não esqueçam do like, se vocês vão compartilhar, se vocês vão clicar no sininho, e não esqueçam de avisar para os jogadores aqui, que se eles quiserem, eles podem roubar a bola do vídeo aí, que eles não estão conseguindo roubar a bola até em nenhum momento que ele vai ter a parte das 2. É um grande impulso! Vamos, Nero, vamos, Nero, vamos defender, mano! Boa! Usamos o Sharingan dele aqui, velho, para fazer essa defesa, já que ele vai retornar o Amaru, que não apareceu na partida ainda, velho. Mas nem por isso vai deixar de aparecer, para aparecer agora, vamos tentar aqui o nosso Arco do Gladiador, velho. O Arco do Gladiador! O Arco do Gladiador! O Arco do Gladiador! O Arco do Gladiador! Olha esse espelho! Mão das Almas! Tama, Fiza! A Mãe! Defendeu, velho, olha o fofoca causando aí, mano, já tenta mal contra-ataque com o goi, hein? Vamos, 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 vai, 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 corre, cabelhama, vai, 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 corre, cabelhama, não conseguiu, não? Queda o celestial na cara do negro. Denkuu, Otashi! Ih, Otoshi TP, ih, Otoshi TP. Tivemos! Tivemos! Quatro para Real Plays do Kaito, três para Inazuma, estado e tá aqui BRK. Guerreiro não desiste e vem pra cima, venho mostrar pra quem veio, mano. Vamos tentar nosso Cat Green aqui novamente. E não tentar ele não, vamos fazer a level 3 do Fudo, velho. Desce! Tope, rope! Tomei, Tomei, Tomei! Gostou Handou! X! Será que ele vai defender Camo Fantasma X? Dependeu, velho, olha só. Keeper, tomei! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Fire, Tornado! Bracão de fogo! Tomei, Tomei, Tomei! Velho, tá bem longe, mano. Finalmente eu sou o X. Vou carregar um T.P. Tomei, Tomei! Zoro Kionneto! Bocionneto! E é GOOOOOOOL! Epa, tá com a T.P. Tomei, 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 Tomei! Tomei, Tomei, Tomei! Tomei, 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 Tomei! Quarto para Inazuma, estado e Itachi BRKG! Ele não desiste! Quarto para Real Plays do Kaito aos 8 do segundo tempo! Mano, dá 13 aqui, hein! Vamos lá! Mas a gente ia com o saco, meu velho! Ai, a gente ia! Ai, deu ruim! Agora deu ruim! Tomei! 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 Calma, calma, Tomei! Calma, calma! Calma, vamos... Ai, ai, ai! Calma, nada! Tá desesperado, tá apavorado! Tomei! 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 Boa! Faz a bola rolar, time! Faz a bola rolar! Vamos, Kaze Maru! Vamos tentar o Furacão! Vem, Fubuki! Acompanha, Fubuki! Acompanha! Acompanha a gente, Kuno! Acompanha a gente, Fubuki! Hurricane! Fua Furacão! Mano, essa técnica eu acho muito legal o Furacão, mano! Na moral, eu gosto demais da frequência dos dois, velho, ó! Gostou, Handou! X! E é Gooooooooooo! Não se esqueça! 5 para a Real Place do Kaito! 4 para o Inazum Star do Itachi BR! 2 time tão muito bom tá muito desculado! Vai! Que Exu! Ae, voltou o TPC, finalmente, vamos, descende! Ae, voltou o TPC, finalmente, vamos, descende! Dikunon! KABU! Ufa, não me demos! Tá no fim de quem du... Tá no du... Mano, ninguém, ninguém... Ah, finalmente alguém pegou a bola dele, né? Agora ele tava com o TPC, agora tá sem nada! Muito obrigado! Boa, vamos, Tsunami! 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 Estou com o pau, velho... E não, fantasma! Segura não! Tsunami! Tsunami! Seis para Real Play do Kaito! Quato para Inazumi complicado Itachi BR! Os dois 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 três, eu gostaria... Seis a quatro, mano. Ah, agora pegou. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso da porta de vocês. Stretch String, cadê? Aê. Stretch String. JETT STRIMMM! Suasamadíssimo. Comente-me, cara. Tá sem capir. God Hand. E aí, gol! Esquimata! Segui, falaste! Para Real Place do Kaito. Quatro, pare na Doom Star do Itachi BR. Aos dois, o segundo tempo não consegue. Segui, é quatro! Tá se desenhando pra cá, tá se desenhando pra cá. E a bola rola. Ele tenta voltar a bola, mas não consegue. E entra no lance, velho. Round Spark! E aí, gol! E aí, gol! O que? E aí, gol! Vamos, por que? E aí, gol! Aos! 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 Viva! Aos! Agora vem a flecha divina de novo Boa, esse é o King Level 3, finalmente Boa, Nero Nero tá defendendo aí Opa, deu ruim Vamos, Katemaru, tá de perto dele, Katemaru Boa Deep Jungle Deep Jungle Masa de Tepeque no Defense Caramba Ai Vai, alguém pega, por que? Vai, vai, vai Maravilhoso, os cabelos, salvou nós cabelos Atlantis Wall Aqui é só A rompou, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai D1, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai. Vai, vai, vai Vai, vai Vem da volta ali na cara do Nero, velho! Vamos, Nero, continue, Nero, filho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Diminui o placar! Oito para Real 3 do Kaito! Cinco para Inazuma Stars da SBR! 30 segundos de tempo tá pra acabar a partida! Tá pra acabar a partida! Falta menos de 30 segundos pra acabar a partida Esse pode ser o último contra-ataque acabou! E acaba essa partida muito legal! Partida muito disputada, rapaziada! Deixa no comentário o que vocês acharam! E parabéns pra vocês, Tachibersu! E na sua lista seu time foi muito bom, mas infelizmente não deu E um parabéns especial pra você, Kaito, com seu time Real 3 Que ganhou a partida e se classificou pra próxima fase Então, rapaziada, não esqueça do like, não esqueça do sininho Não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar também E a pergunta secreta de hoje é... Tananã... Tananã... Vamos ver, vamos ver se vocês sabem Essa eu vou desenterrar do fundo do baú, rapaziada! Quem foi o campeão da 1ª, 2ª e 3ª temporada do Duelo Descrito? Quem foi os campeão da 1ª, 2ª e 3ª temporada do Duelo Descrito? Então, vou deixar aí pra vocês Eu quero o nome dos 3 campeão das 3 primeiras temporadas do Duelo Descrito, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo, valeu, falou, tamo junto, muito obrigado por tudo Fui!